Mãe, me dá pra gente pensar assim, ó. Hum, vamos ver o que você escreveu ali. Mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. E é a minha melhor amiga, especial. Nunca me largou. A senhora é a mulher flor do dia da manhã. Oh, meu Deus. Surpresa cada manhã. E é muito especial na sua vida. Tira a cabeça da frente, que eu não tô vendo. O meu dodói, a senhora fez o doutor... Não, o dodói? Fez o dodói parar de doer. Que eu aprendi mandar a senhora me... Se aprendeu... Mandar a senhora me tratou. Me ensinou a apanhar roupa e... Ponhar. Ponhar aonde? Ah, vestia, vestia. Agora entendi. Me ensinou muitas coisas. Até me ensinou a jogar... Jogou o quê? Peteca. Ah, peteca. Minha flor especial. A flor do mundo, mamãe. Te amo. Minha riqueza. Esses bilhete. Merece uma mordida. Valeu. Oi, gente. Eu vou passar uma receita pra vocês. Se você quiser crescer muito igual eu... Apenas eu só tenho sete anos. E eu sou muito grandona, né, mãe? É, sim, né, cara? Bem grandona. Tô quase até o tamanho. É, a mamãe tem um metro e sessenta e sete... E você já tá aqui no meu ombro, já. Tô sete anos, na verdade. E daí? Olha, pede pras suas mães fazerem o fermento de litro. Pra depois fazer o pão. E? E daí vocês têm que comer durante o dia. Pra passar a receita, pra passar a receita. Tá certo? E quando você dorme de noite, vocês crescem. E aí? E aí?